Sr. Embaixador de São Peixão, saúdo especialmente a Sra. Vice-Releitor da Universidade de Lisboa, Sr. Diretor de Saperi, Sr. Professor Martín Robson, que se luto com o seu emprego na organização e na coordenção de 15 anos da Vesita, que seja a Macau e a China, Sr. Informadores, Srs. Professores e Srs. Meus Senhores. Queria começar por dizer que tenho muito gosto em estar na Universidade de Lisboa, nesta prestigiada Universidade. Posso dizer que uma das características mais marcantes de Macau é ter sido sempre a vocação de um plataforma. E quando se fala de plataforma, todos se lembrarão com certeza da chegada dos portugueses, já pouco mencionada como escreveiros europeus na China, como interposto comercial, mas diria que Macau tem sido sempre ao longo dos séculos também um ponto de encontro de culturas, de religiões, de atividades, também um ponto de passagem de pessoas que chegam, que entram na China, que saem da China para o exterior, e também uma plataforma de refúgio, refúgio de políticos, refúgio de calamidades, refúgio de guerras, refúgio de pessoas que procuraram um espaço neutral, espaço neutral esse que tem sido sempre respeitado, Macau na sua fragilidade, que é uma vulnerabilidade, assume-se também com uma das suas provas de força, essa vulnerabilidade, essa fragilidade que é respeitada sempre como um espaço neutral. Naturalmente que estas facetas, que refiro de Macau como plataforma, tiveram ao longo dos tempos mais ou menos importância conforme as circunstâncias, conforme também, e isso é determinante, a maior abertura, o fechamento da China ao exterior. Também, por exemplo, mais recentemente, o facto de Portugal e a China não terem a relação em termos climáticas durante um período em que as relações foram restabelecidas em 79, também influenciou Macau, com certeza, e, de uma maneira geral, o circunstancionismo fez com que essa plataforma se assumisse em portentes, umas vezes, umas, outras, mas sempre como plataforma e, nomeadamente agora, num mundo globalizado em que a China está em crescente abertura e acelerada modernização. Quando Portugal e a China assinaram a Declaração Conjunta em 1987, assumiram ambos um compromisso relativamente a Macau. Portugal assumiu o compromisso de preparar a transição da administração portuguesa para a administração xereza e a China assumiu o compromisso de criar uma região de administrativo e judicial de Macau, pelo menos por 50 anos, mantendo o sistema de vida da população de Macau, o sistema político-administrativo e judicial de Macau e, basicamente, inalterado a sua maneira de viver e de se relacionar. É claro que, já no final do século XX, e cada vez mais, a questão da plataforma, de Macau ser uma plataforma punha-se de uma forma diferente e, diria, constituindo agora um desafio maior. E desafio maior porquê? Porque essa plataforma, que Macau sempre se constituiu, de charleira entre o interior da China e o exterior, se havia confrontada com a modernização da China, o desenvolvimento da China e o facto de Macau se situar num dos polos de maior desenvolvimento do mundo, o polo do Delta do Rio das Párolas. E, portanto, o problema que se punha o Macau era, por um lado, Macau ser útil no Delta do Rio das Párolas e, por outro lado, simultaneamente, não se deixar diluir e absorver pela província de cartão e, mais especificamente, pela cidade de Zoboi, que se envolvia aceleradamente junto ao lado do lado da fronteira. Quando a declaração conjunta, que foi o acordo, como todos sabem, entre Portugal e a China para a transferência da administração para o lado da China, quando isso aconteceu, podemos dizer que Macau tinha uma dependência muito grande de Portugal, de Hong Kong e da China. Da China, sempre. Macau não dependia financeiramente de Portugal. Toda a transição, tudo o que foi feito, não foi feito com o dinheiro de Portugal, foi totalmente feito com o dinheiro de Macau. Refiro-me à dependência, que eu poderia dizer, do segundo sistema. A declaração conjunta foi possível, dada a engenhosa forma, que também é conhecida, Deng Xiaoping, de um país, dois sistemas. O segundo sistema, Macau estava no segundo sistema, tratava de reforçar o segundo sistema para que a fiabilidade de Macau, como região administrativa especial de Macau, diferenciada da China, fosse possível. Ora, os grandes códigos, para dar só poucos exemplos, eu darei pontuadas, naturalmente, que não entrarei em promenor, por exemplo, os grandes códigos que gerem a vida das sociedades, o penal, o código penal, comercial, civil, todos esses códigos, eram códigos de todos os portugueses que foram estendidos a Macau. Ora, isso não podia continuar a vigorar, depois de 1999, na região administrativa especial de Macau. No campo da justiça, Macau era uma comarca, todos os recursos vinham para a relação de Lisboa, na parte administrativa também. Todos os magistrados em Macau eram magistrados portugueses de Portugal, que não iriam continuar, e não havia quadros locais suficientes. Os quadros superiores da administração de Macau eram funcionários públicos de Portugal, ou pessoas que limitam a trabalhar para Macau. A língua, a única língua oficial era a língua portuguesa. A língua chinesa, mesmo em 1987, não era a língua oficial. Não vou desenvolver esse ponto, embora seja um ponto importante, vou bater as características mais relacionadas com o tema. A economia de Macau, os chamados 3Ts, que eram os toys, os brinquedos, os transistors e os testes, estava esgotado essa fase, esse ciclo da economia de Macau, porque acompanhava o preço da mão de obra. Tinha vindo muitos anos antes do Japão para a Coreia, da Coreia para Taiwan, Taiwan para Hong Kong, com Macau, e estavam já deslocalizados para a China. Portanto, Portugal tinha a responsabilidade de preparar a transição, mas havia dificuldades e constrangimentos que era preciso ultrapassar. Implicava fortalecer as instituições de Macau, criar uma sociedade civil mais forte e com sentido de pertença. Hong Kong tinha muito sentido de pertença a Hong Kong, Hong Kong, nós somos diferentes, vamos para a China, estamos na China, mas mantemos a nossa identidade. Em Macau, isso não era muito claro que fosse assim, porque não havia quadros locais suficientes e de qualidade e de nível. Portanto, tratava-se também de fortalecer o segundo sistema, o sistema político, a separação de poderes, o sistema administrativo, o sistema judicial, a legislação que falei há bocado, condições de atração para investimento, a segurança para os investidores, através das leis, através das instituições. Numa palavra, tratava-se de reforçar a autonomia de Macau para dar viabilidade e sustentabilidade à região institucional a criar e para dar sustentabilidade à vocação histórica de Macau como plataforma, razão da sua existência e da sua diferença relativamente ao resto do interior da China. E tratava-se também de reforçar a identidade e da singularidade de Macau, no sentido de marcar a diferença com o interior da China e evitar a diluição ou a absorção, que há pouco falei, o interior da China, para Macau, tão pequeno, e era de facto isso um desafio. No reforço da autonomia, atuou-se em três linhas de força. A evolução da sua economia, falei há bocado dos constrangimentos, portanto, a terceirização da economia de Macau, a sua internacionalização, a criação de infraestruturas modernas, da qual a mais falada é o aeroporto, o aeroporto é uma peça-chave na autonomia de Macau, Macau não tinha, por lá da China, nenhuma saída posterior que não fosse o jetfoil para Hong Kong, vejam o constrangimento que isso teria. Criar uma cidade moderna e atuou-se em duas ligações, na questão da plataforma de ligação ao exterior, em duas direções, sempre com uma aposta muito forte. Uma, a União Europeia, a outra, a Cplp. No desenvolvimento, na questão do desenvolvimento do sistema educativo, no fundo tratava-se da defesa dos fatores de competitividade Macau, que era preciso reforçar, e também da formação de quadros e de elites. Na terceiro vetor, a expansão de serviços sociais, porque considerávamos, não vou entrar em detalhe nesta área, mas considerávamos que a modernização da economia das infraestruturas não seria sustentável sem reflexos diretos na qualidade de vida da população. Isso se aplica a Macau, isso se aplica a todos os territórios, a todos os países. Relativamente ao segundo ponto do reforço da identidade e da singularidade de Macau, e como disse, tratava-se do reforço do segundo sistema, tratava-se de reforçar a matriz de valores, o ordenamento jurídico, o sistema político, a separação de poderes, administrativo e judicial, os direitos, liberdades e garantias, através de legislação própria, de pactos internacionais, de convenções, tudo isso que se tem falado pouco, fala-se muito nas infraestruturas, julgo que foi extremamente, eu às vezes dizia que fala-se no hardware, mas não se fala muito no software. E o software, porventura, é mais forte ainda, é esse que vai determinar tudo isto que nós estamos aqui a falar, a autonomia, a identidade, a capacidade de Macau sobreviver com a sua vocação e com a promessa que Portugal e a China fizeram de continuar a manter o mesmo sistema de vida, a mesma organização, os mesmos direitos e as mesmas liberdades. Mas também outras questões, porventura parecerão mais pequenas, mas são peças fundamentais deste puzzle que se tentou construir, desde o património importantíssimo, à igreja, o papel da igreja é uma causa fundamental, não só na parte da educação, na parte social da igreja, em todos os aspectos, e outros, desde o folclore ao patuar, passando pela gastronomia e pela calçada portuguesa, parece que são coisas simples e são, mas são necessárias e foram deixadas e fazem parte deste puzzle que vos disse. Naturalmente que o jogo é uma das características da identidade de Macau, é e bem, não só é muito importante para os recursos do território e para as receitas do orçamento, mas é uma marca diferenciadora e que se procurou sempre apoiar, indispensável para a vida do território e para as suas finanças, como disse, mas com o cuidado sempre de não deixar Macau demasiado dependente ou totalmente dependente do jogo. Gostava de fazer uma referência também à cooperação entre Portugal e a China durante o processo de transição, porque se tratava de uma parceria, de uma responsabilidade conjunta, de um compromisso que os dois países haviam assumido relativamente à população, ao seu futuro e ao território. Saúde, o senhor embaixador, mais uma vez, foi uma das pessoas que contribuiu para que eu possa hoje dizer com sinceridade, considero naturalmente que sou parte e sou suspeito, mas digo com sinceridade, acho que a cooperação entre Portugal e a China na transição de Macau foi exemplar. O senhor embaixador foi uma das pessoas que contribuiu para isso, quer em Macau, quer em Pequim, das suas funções. Através do diálogo, da franqueza, da lealdade, da firmeza, das convicções com que se baseava, mas fundamentalmente porque sempre esteve presente que a transição de Macau, do dia 19 para 20 de dezembro de 1999, não podia, não devia, não se permitiria que fosse uma ruptura, mas fosse uma continuidade e era simultaneamente uma aposta no futuro. As negociações que se fizeram, como digo, foi nesta base de diálogo e de bom entendimento e guardámos sempre as discussões no âmbito em que elas deviam ter lugar, nunca se passaram para o público. As negociações foram muitas vezes difíceis. Queria-vos dizer que, posso dizer, não, a China não concordou 100% com aquilo que nós temos, mas eu diria que concordou 99%. E porquê é que digo que concordou 99%? E muitas vezes, nas suas observações, contribuiu para melhorar as propostas que Portugal apresentava relativamente a diplomas, a concessões e tantíssima coisa que foi preciso. Porque a China atuou, de facto, sem preconceito, sendo o país do primeiro sistema, atuou sempre preconceito de aceitar que em Macau devia existir o segundo sistema muito diferente em muitas áreas daquilo que se passava no interior da China. E isso eu digo com vontade e com gosto, porque é um tributo que presto a essa colaboração. Também, da parte portuguesa, como disse há pouco, houve sempre lealdade de propósitos e sempre vontade de que o compromisso assumido, em termos de continuidade e de confiança no futuro, fosse assumido. Mas porquê é que as negociações tinham que ser assim? Como eu disse há pouco, Macau tinha muitas vulnerabilidades, continua a ter, nasceu pequenas, mas tudo o que fosse aprovado e decidido durante o período de transição, que fosse estruturante para Macau, por exemplo, os códigos, como falei há pouco, ou as reações judiciárias, ou determinados tipos de concessões, para ter continuidade, uma vez que era uma alteração já dentro do período de transição, para Portugal, para o governo de Macau, ter a garantia de que havia essa continuidade, naturalmente teríamos de confessar e ter o acordo da República Popular da China. E esse acordo foi conseguido sempre através de negociações e de um diálogo muito franco e pensando sempre que aquilo que hoje fazemos é para o futuro e tem continuidade. Perguntar-se-á então agora, está bem, mas essa continuidade, esse rumo, foi seguido na região administrativa oficial de Macau? A minha impressão, a minha convicção, aquilo que vos digo é que foi seguido. Houve um rumo, houve uma continuidade nos rumos traçados desde o tempo da administração portuguesa e, como digo, muitas dessas pedras foram discutidas e conversadas com a República Popular da China para garantir que essa continuidade podia surgir. Acho que o reforço, a modernização de Macau é evidente, o reforço da sua singularidade também e o reforço da vocação de Macau como plataforma, como chaleira, também o foi. Daria alguns exemplos. Naturalmente, o que se fala mais hoje é do jogo em Macau, naturalmente que os jogos, os hotéis trouxeram grande qualidade, qualidade superior ao que existia nessas áreas. Naturalmente, também se pode perguntar se a quantidade não deve ser regulada, mas também teria outra questão, que não vou agora debater na nossa matéria da Macau como plataforma. Mas darei, no entanto, alguns exemplos para corroborar aquilo que disse que o rumo tem vindo a ser seguido e que Macau tem prosperado nas direções, nas linhas de força que lhe garantem a sua sobrevivência, na sua diferença de relação ao interior da China e como região de investimento especial. Desde logo, Portugal tinha uma delegação na União Europeia. Essa delegação continua, porventura, reforçado. Nas linhas de força que há pouco disse que a União Europeia era era uma linha forte. Assinou-se em 1992 o primeiro acordo de terceira geração entre a União Europeia e algum país ou território da Ásia. O primeiro foi entre a União Europeia e Macau. Ainda durante a administração portuguesa e de acordo com a República Popular da China, foi estendido, foi prorrogado, foi para lá de 1999, já sob a administração chinesa, esse acordo entre Macau e a União Europeia. Portanto, foi um sinal de que essa linha de força estava certa e que ia ser seguida. E hoje, além da delegação na União Europeia, Macau tem uma delegação na União, na União Mundial do Comércio. Está aqui o Engenheiro Raimundo Rosário, que é o representante de Macau, nessas duas delegações. E eu sei que era de todos os meses um lado para o outro, o que mostra grande atividade entre esse dinamismo e que essas linhas de força estão sendo. Gostava de o cumprimentar também. Segundo exemplo, o Fórum para a Acoperação Económica e Comercial entre a China e a CPLP, criado em 2003. É um instrumento fundamental, porque é um fórum entre a China e a CPLP, cujo secretariado foi fixado em Macau. No preêmbulo da criação desse secretariado se diz para dinamizar o papel de plataforma de Macau no relacionamento entre a República e a Plata da China e os países em língua portuguesa. Não podia ser mais claro e é um exemplo marcante. Também o CEPA, que é pouco falado, Close Economic Partnership Arrangement, ou seja, o Acordo de Parceria Económica e Comercial entre o continente, a China e a região do Brasil especial de Macau, que serve não só às empresas localizadas em Macau, mas qualquer empresa estrangeira, que através de Macau exporta produtos ou serviços para o interior da China, desde que tenha um maior valor, pelo menos 30% adquirido em Macau. O primeiro jogo da Lusofonia, por iniciativa da China, da região universitária especial de Macau, é que juntou mais de mil atletas com todos os países de língua portuguesa, Macau, todos os países e, curiosamente, também com o Sri Lanka e Goa. Sob o lema, que acho muito significativo, quatro continentes, uma língua unidos pelo desporto. A inserção de Macau no projeto do grande delta do Rio das Pérolas, designado por 9 mais 2, em que 9 é o interior da China, o cantão, e os dois, Hong Kong e Macau, competindo a cantão, a parte tecnológica, científica, de investigação, e a Hong Kong e a Macau, a parte de serviços financeiros, comerciais e formação. E quando falo em formação, lembro, naturalmente, da decisão de transferir o campus da Universidade de Macau para a Ilha da Montanha, como sabem, já é parte de Zouai. É uma decisão de Pequim, também, conjuntamente com o município de Zouai e Macau, em que, no final deste ano, está previsto ser inaugurado o Presidente do Digital, um dos maiores campos universitários e Macau, com a intenção de ser uma universidade de alta tecnologia internacional e, portanto, servindo a formação neste conjunto do delta do Rio das Pérolas, repito, um polo desenvolvimento, dos maiores desenvolvimentos do mundo, em que Macau terá e tem o seu papel. O acordo de placeria estratégica com Portugal, referido pelo Sr. Embaixador, que não ia atentar mais do que disse, e disse bem, naturalmente. Portanto, são alguns dos exemplos para materializar a vocação de plataforma de Macau. A sua principal característica e razão de ser de Macau, durante mais de quatro séculos, estar encostado na China e administrado por um pequeno país, a milhares de quilómetros de distância. Perguntar-se-á porquê. Esta é uma das principais explicações, entre as outras, claro. Poder-me-lhe perguntar, para finalizar, mas não há um perigo de descaracterização de Macau? Há sempre, há sempre. Quanto mais forte for esta plataforma, menos perigo há. Naturalmente, a abertura indiscriminada de fronteiras, por exemplo, será um perigo para Macau. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas sei que as autoridades têm isso em atenção. Um desequilíbrio muito forte do jogo relativamente a todas as outras atividades, também será um outro perigo. Há perigos, tudo tem perigo na vida, mas, apesar de tudo, julgo que há bases sólidas para Macau continuar no seu caminho de plataforma de charmeira, de encontro, de passagem e de entendimento. Além disso, acho que Macau ficou preparado durante o período de transição e essa característica se reforçou já durante a administração chinesa de se integrar em determinados objetivos da China, e este é uma opinião muito pessoal, que é o de integrar Macau numa perspectiva geoestratégica e geoeconómica no arco da Grande China, ou seja, Taiwan, Hong Kong, Macau, República Plata da China, chineses ultramarinos. Tudo isto faz um sentido, faz parte dos objetivos, do interesse permanente da China, em que Macau tem um papel. E provar também, até Taiwan, as virtudes de um país nos sistemas. O sucesso das transições em Hong Kong e Macau contribuem para isso, para a China, para a Grande China, esse é o objetivo. Utilizar Macau, melhor ainda, otimizar sinergias regionais, como há pouco disse, nos deltadores das pedras, em que Macau tem um papel. Utilizar Macau na abertura ao exterior da China, principalmente para a União Europeia e para a CPLP, como há pouco referi. No fundo, em conclusão, diria que Macau é uma grande oportunidade, é uma plataforma útil aos objetivos da República Popular da China, mas também ao exterior, todos aqueles que queiram contactar com a China, mantendo a sua principal característica de plataforma, a sua identidade, a sua singularidade, a sua originalidade, o que faz de Macau um local, com o ponto de vista, verdadeiramente único e um exemplo como espaço de convívio, de tolerância e de harmonia. Muito obrigado. !